Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Então vai, que ela terminou comigo Falou segue sua vida a vitinho Que eu não vou te incomodar Tu tem 18 anos e tu novinho Eu falei então pode pá, não dá um vai Pina melhor nós se trombar No open bar desses por aí Eu vou tá solto sim Hidromassagem nós tá quentinho Várias chuquinha dançando e jogando bundão pra mim Bisque Red Bull no copo Coração tá igual gelinho E o PayPal cuspindo dólar no bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, joga, joga Que eu tô safadão Coração gelado e secarim Faz assim, vai, joga, joga Que eu tô safadão Coração gelado e secarim Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Eu vou estar curtir o baile no morro 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 Eu vou estar curtir o baile no morro